Eu bróis, bróis, mais uma, bebe esse local, conexão, Recife, Rio de Janeiro, toma Arrastei pro meu barraco e dei um trato na safada, cê tá bem gostoso pros maloca da quebrada Arrastei pro meu barraco e dei um trato na safada, cê tá bem gostoso pros maloca da quebrada Cê tá por cima com o talento, fica de quanto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com a marido eu vou gozar agora, vou continuar machucando a chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso, faz a posição pro boy do passinho louco Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso, faz a posição pro boy do passinho louco Cê tá por cima com o talento, fica de quanto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com a marido eu vou gozar agora, vou continuar machucando a chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Aperta por cima com o talento, fica de quarto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com marido eu vou gozar agora, vou de novo machucando tua chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Flavio Pancadão Loqueta Music, os melhores do ensaio Arrastei pro meu barraco e dei um trato na safada Senta bem gostoso pros maloca da quebrada Arrastei pro meu barraco e dei um trato na safada Senta bem gostoso pros maloca da quebrada Senta por cima com o talento, fica de quarto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com marido eu vou gozar agora, vou de novo machucando tua chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso Faz a posição pro boy do passinho louco Vai sentar gostoso, vai sentar gostoso Faz a posição pro boy do passinho louco Senta por cima com o talento, fica de quarto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com marido eu vou gozar agora, vou de novo machucando tua chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Senta por cima com o talento, fica de quarto que eu boto lá dentro Sei que tu quer, eu também tô querendo, nada melhor do que a gente fodendo Mas com marido eu vou gozar agora, vou de novo machucando tua chota Senta com a chota, senta com a chota, senta com a chota na minha piroca Capupira, 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 capupira E aí E aí